Aqui é o Vite junto com o Gui, vou trazer o primeiro vídeo de Roblox Fala aí Gui, e ae A gente começou desde o começo pra gravar esse vídeo pra vocês O nome do jogo é Legends of Speed Fala aí Gui, tem quantas vezes que eu trouxe uma noite na corrida? Não, tem, tem que dizer Nós não vamos na corrida, a gente vai perder de lavada Depois eu vou fazer o tempo, quanto eu preciso mais ou menos pra ela 1, 2, 3, 1 Tô com 1.000 Vai, tá, tá, tá Esse cara tem pet Uhum Eu sou muito mais rápido que eu no celular do meu pai Tô mais de 1.000.000 de loucidades É nível? 4 Também tem nível 4 5 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 6 5 7 4 5 5 5 5 5 5 O que é isso aqui? Isso é diamantezinho. Não, o que é? Ah, isso é uma rampa. É que tem umas coisas porque se tu passa assim, tu ganha velocidade, né? Uh, o que é isso? Não, tu não ganha velocidade. Tem que chegar em cima de um prédio e ficar pulando lá. É que tu ganha um monte de velocidade. Tu ganha 600 por segundo. Eu não vou desistir. Não, o flash. Pra mim esses caras aqui são nerds. Tu não viu ainda no celular do meu pai. Tem nível... Tem nível 5 também. Estou indo para o 6. Falta 3 xp. Nível 6. Não, faltou um susto. Ah, foi. Fiz o seu esguinho. Acho que eu já consigo... Estou indo na loja. Você não tem dinheiro para comprar Robux. Sério? Uhum. É Robux. O que é isso? O que é isso? Você poderia comprar? Não, aqui, ó. Tu vai lá... Tipo assim... Eu tenho um monte de coisa. Daí eu clico aqui, ó. Vou abrir. Se eu tiver 600, eu posso abrir. Ah, tá. Vai demorar um pouco, mas não dá. É nessas... Quanto de velocidade que tá? 136. 136. Mil... Cento e... Não, eu tô com mil e oito, mas eu tô com mil e oito, mas... Olha só. Não dá aqui, né? 136. Hum. É. Pode ver quantos passos eu já dei. Cento. Mil... Mil e setecentos. Não, tu tá seguindo tão rápido. Tem que pegar... Eu tô pegando esse... Modinho? O que você quiser, né? Ele faz, ó. Isso dá meu Deus. Pode todos... Pode trazer a colorida assim. Eu preciso te dar uma... Deixar, né? Eu vou pra... Eu vou pra área de nível 5. Corrido. Uma corrida. Onde é isso? Onde foi, gente? Ele diminuiu cinco. Calma, mas qual é o desses aqui? É um verde. Em cima de um coi... Em cima de uma pedra, assim. Sabe, né, se tu completo, tu ganha velocidade? Esse aqui? Não. 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 É... É na frente dele, quase. Tu vai pra corrida aqui? Onde, mãe? Não vou ainda. Esse aqui? Escola. Esse aqui. Ah, aquele coi ali que ganha a coi. Onde? Aquele coi ali roxo, em cima do prédio. Esse aqui? É. Calma, como é que você viu lá? Pulando. Ah, não tem como. E vê o sorte. Como é que eu vou, pulando? Vai fazer um parkour. Ah, como é que eu vou fazer um parkour? Nas árvores. Tô com mil novecentos e dois. Mil novecentos e três, que dia. Mas eu não vi como ele vai. Vai fazer um parkour nas árvores, viu? Eu tô indo aqui em cima agora. Eu tô indo aqui em cima. Aqui, ó. Vem essas árvores aqui, ó. Viu? Não, não, não. Tu vai me roubar. Gui, vai pegando as bolinhas. Você acha? Tu passou por um monte, velho. Você acha? Quase que deu mais. Tô com dois mil e cento e cinquenta. Quase que deu mais. Todos. Ah, eu não sei de cor, né? Dá o vermelho. Quanto é o dinheiro que tá? Tem nível oito. Quase nível dez, Gui. Tem nível oito. Tá nada. Nível sete. Gui, eu bebo muito a cachaça. Quanto que tá? Tô com dois mil e... Dois mil e trezentos e cinquenta. Gui, vem aqui nessa rampinha e pega aqui, ó. Vou pra corrida, Gui. Tu quer ir junto comigo? Onde vai? Aqui, ó. Deixa aqui, ó. Tá, calma. Espera. Tá, vem tá? Não, não, não. Eu quero, Tori. Não tá longe de voo. Onde vai? Tu vem daqui, vem. Tu também. Tá longe de voo. Quê? Ti, o vento, é tu? Não, não. Não, não. Tá longe de voo. Tá indo no meio ou tô indo aí primeiro? Eu tô no roxo aqui, ó. No roxo? Eu tô no roxo aqui, tô com uma dourada, né? Eu achei que tu tá falando. Viu? Quinta vinte aí. Tem nível nove. Cadê tu? Aqui. Pronto. Pronto. Você é no meio? Pera, eu vou tentar... Eu vou tentar achar... Aquele negócio lá, que não tem um... O ponto de partida, o ponto de partida. Tem um negócio azul aqui. Ó, tô te vendo, tô te vendo aqui. Quê? Tchau. Ó, tem. Estou de fundo. Ó, tá. Pegue. Vem, vem. Vem. Calma. Cadê tu? Cadê tu? Tá nível? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Ah, você perdeu. Mas eu corri demais. Ai, que legal, lindo. Olha aqui. Olha aqui. Tu vem pra cá, tá? E qual que tu tá? Zé, Zé. Tá a dele. pra onde eu vou, sei lá, agora isso meu pulo é muito alto tá no verde, tá no verde tá, entra ali, entra ali tô com 3.000 de velocidade tô completando o parkour eu tô completando o parkour droga, errei tu ganha velocidade de 500 mas eu tenho que completar não é tanta coisa assim não pra onde eu vou, nesse ou nesse aqui olha, qual será que eu vou nesse ou nesse qualquer um dos dois ai meu irmão, não consigo pular tudo, velho só isso fui o primeiro fui o segundo fui o terceiro droga, não tá pro lado fui o quarto fui o quinto Cosa, cors, 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 cors alom Aplausos